Começar o dia lendo e ouvindo a Palavra de Deus é muito bom, porque desta forma podemos conhecer a vontade do Pai Celestial. Gideão foi escolhido por Deus para libertar seu povo dos Midianitas. Deus instruiu Gideão a reduzir o tamanho de seu exército de 32 mil para apenas 300 homens antes de atacar os Midianitas. Ele então faz uma espionagem do acampamento dos Midianitas e ouve que eles estão com medo de serem derrotados por Gideão. Seus homens cercam o acampamento Midianita à noite e quando tocam as trombetas e mostram as tochas, os Midianitas entram em pânico e começam a atacar um ao outro. Gideão então conclama aos Efraimitas, a atacarem os Midianitas que acabam fugindo. Consideremos alguns aspectos interessantes desta história do capítulo de hoje, Juízes capítulo 7. Em primeiro lugar, Deus pediu a Gideão que com 300 soldados enfrentasse um exército de 135 mil. Gideão confiou em Deus. Entretanto, aqui está o segredo da vitória. O texto diz que primeiramente ele adorou, verso 15, e depois ele atacou, verso 19. Isto serve para nossas batalhas do dia a dia. Antes de enfrentar um desafio, primeiramente adore a Deus e depois vá em busca da vitória. Em segundo lugar, muitos são chamados, mas somente alguns estão preparados para participar das bênçãos de Deus, aqueles que estão dispostos a pagar o preço. E você, está disposto a pagar o preço da vitória em Deus? Confie nele. Que o Pai Celestial acompanhe você.